O tabagismo é uma grave ameaça à saúde global, matando mais de 8 milhões de pessoas por ano. 1,3 milhão devido ao tabagismo passivo. Para proteger as gerações presentes e as futuras e garantir o declínio contínuo do tabagismo, o Dia Nacional de Combate ao Fumo 2024 tem como foco a proteção das gestantes e das crianças contra os malefícios do tabagismo e do tabagismo passivo. A fumaça do tabaco contém mais de 7 mil compostos e substâncias químicas e estudos indicam que, no mínimo, 69 delas provocam o câncer. A importância do tema escolhido está em assegurar o direito à saúde de crianças, adolescentes, jovens, mulheres e gestantes, assim como da população em geral, em consoância com o compromisso que o Brasil assumiu ao ratificar a Convenção Quadro da OMS para o controle do tabaco. Monitorar o uso do tabaco durante a gravidez é fundamental para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para as próximas gerações. O tabagismo apresenta várias ameaças à saúde, pois afeta negativamente o feto e a mãe que fuma durante a gravidez, além de recém-nascidos, crianças, adolescentes e jovens que convivam no mesmo ambiente expostos ao fumo passivo, aumentando a probabilidade de iniciação ao tabagismo. A cessação em qualquer momento da gestação é benéfica para o feto e a gestante. Muitas mulheres poderão estar motivadas a parar de fumar durante a gestação. Os profissionais de saúde devem aproveitar essa motivação, principalmente nas consultas pré-natal, para reforçar o conhecimento de que a cessação do tabagismo irá reduzir os riscos à sua saúde e também do bebê. Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo 2020, para as gestantes e nutrizes é indicado aconselhamento estruturado, sem utilizar nenhum tratamento medicamentoso. No Brasil, dados recentes oriundos de pesquisas nacionais conduzidas com adolescentes brasileiros levantaram um sinal de alerta sobre o aumento da iniciação, principalmente entre as meninas. Para as mulheres gestantes, o consumo do tabaco causa diversos malefícios, tanto para ela quanto para o bebê, e pode ter sérias consequências como parto prematuro, nascer com baixo peso, malformações congênitas e síndrome da morte súbita ao nascer. E aí